e fala com barriga abençoado estamos aqui para fazer a viagem no mato grosso primeiro vamos o lampião testar mais ele já ligou para nós mandou mensagem esperando nós o lugar do alec tá aí ó mas tá difícil acontece alguma coisa aí já tem mais de uma hora que não está aqui não sei o que que é sei que ó carro para lá e lá a fila vai grande e é que já foi um monte de carro embora e lá na frente também até onde você consegue ver e é que não dá para tomar um carro lá parece parece que é isso e vai e hoje tempo pescar no lampião você não se não der amanhã nós vai começar a gravar para vocês aqui e fazer esses vídeo top para vocês e pegar os brutos que Deus venha nos abençoar nos conceder uma pescaria abençoada depois que nós pescar nos lampião aí uns dois dias vamos no mato grosso pescar mato grosso a matéria dos traíram de estucular beleza Deus abençoe a todos sem mais demandas Bora aguardar que só Deus sabe a hora que tem que pegar os índios os índios já fechado a gente quer liberar cinco horas da tarde aí nós como o sobrado uma brecha né é que fala aqui é o seu nome o agostamento 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 é bem grande cabe o carro tranquilo e tinha bastante faixa de pedestre para fazer pedestre era para voltar a volta passar a casa é tempo poder pegar a outra estrada voltando e peguei muito também que é bem mais longe mas pelo menos é melhor melhor que você cai lá até assim para ele perder mais que duas horas naquele lugar e estão agilando um lampião para as cavazinhas torcer para não chover lá porque aqui tá chovendo né vem e vem lá para não chover também vai embora o carro 6 eu quis sair hoje em 600 metros na rotatória pegue a primeira saída e manda o meu carro eu aqui viajando na aqui tá tudo molhado bora bora andar que tem chão para nós olha as duas capas já que tá chovendo filho aí tá chovendo aqui está chovendo água molhada bastante água molhada aí e bora o diemo aí ganhamos quase 100 km a mais aqui nós também vamos embora agora eu não vou bora bora é abençoados olha como é que tá a estrada para nós ir no lampião hoje você tá doido nós tem que ter muita amizade para vir um lugar desse com chuva assim e o bom que amanhã está 10 grau frio para ajudar você tá doido mas nós vamos ver se não se der tempo não pescar hoje ainda não dá nada não ele disse que até não foi nem para escola hoje esperando noite para pescar que a pouco nós chega lá e mostra a cara do vivente para vocês e vamos ver se não é pescar hoje ele tá pegando que está pegando corimba na largura da boca o limbo para agora mais corimba mas pega piraputanga pega piau piranha traíra os que tem dourado também não lugar que pesca não se abandonada e pintar também até mas tá pegando mais corimba bora lá né bora chegando vamos lá tem chão aí mas daqui a pouco o jeito tá muito lama demais tche não mora agora chegar lá já já mora é abençoado cheguei aqui na terra do lã eles que parece aqui já é 10 tomo e falou que pega 60 corimba por dia não tô querendo não o pescador né E aí e aí e aí e aí e aí só no triguinho pegar escurindo ó ó o tamanho do lugar eu não ver aquela d'água da lagoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora vamos pescar aqui na terra do mundo olha só cachoeirão e o que é sem chupada pesca de curindo e o fedor de peixe em cá ó e é aqui mesmo pega nessa aqui Oi gente que lugar massa ó é meio suja o povo vai pescar aqui ó você tá pegando muito peixe piraputanga porque tá saindo muita o que é porque morreu o peixe aí e aí e aí e aí e aí e aí o bicho pegou e aí e aí úmida porinho bem que alfa a manhã da e a e louca vai tá morrendo do streaming é muito peixe paper oxigênio muito caro me muito grande é isso que tá um cara não tá vendendo mesmo o que tá fazendo a gente que dói fazer para cá para trazer a chuva tá olhada nesse aqui ó e hoje não já estou aqui por uma morte e pena cara ó ela tá subindo e caindo lá embaixo ó a gata tentando subir bate nas pedras e morreram né aí que a Cicuri fica rapaz ela mas mora a Cicuri aqui? mora ela mora a Cicuri não sei tá direto aí a Cicuri vai pular e cai aí ela vem comer é? é o Cicuri mora bonita hein? é vamos pescar aí gente vamos ver como a gente consegue pegar para sair matar e pescar isso fica doido aí pessoal fazer isso pegar Cicuri aqui ó o Lampião já pegou os pena que tem umas mortes aqui ó é só trigo e água água do rio né o cara vai pescar né o que tem muita muita Cicuri disse que é a primeira vez que ele vem morrer né Micah o outro ali tem cinco ali naquele lugar eu acho que é porque tem muita tá fazendo assim gente outro aqui ó lá na frente eu morro ou pode ser alguém que vem com rede pegou e jogou fora também né pegou muita né ele disse que vem muita gente com rede aqui né também pode ser que ela tá amassada né é o cara deve ter pegado muita por preguiça de mim para e deixou jogou dentro do rio de novo matou porque ele disse que nunca tinha morrido nenhum e mora a Cicuri ali debaixo ali gente ela fica ali porque ela cuindo a cara debaixo ali ó mas tu lembra que nós vimos uma vez uma ali né só tem que pegar o esqueleto aí gente só água trigo para a massinha ó ó e depois pescar né pegar as currinhas para ver se não pegar as currinhas para vocês agora você vai esperar o lá para arrumar aqui pegar é muito mais de vacuna trouxe minhocas é é cheio tem muito também tem água tá suja e a boca faltou hora aí pessoal agora é hora de pegar as currinhas e aí ó e a menina mas puxa em sentador tá louco demais menino é é abençoado vamos ver se vai sair as currinhas hoje água tá boa a cordela não a cordela não é essa não mas pega a cordela bem de cima ó puxando tá só falta pegar só falta pegar aí gente lá já tá lá dentro é difícil pegar para caramba se não tiver a manha é difícil hein gente tem que pegar o jeito de pegar currinhas é pessoal primeiro gigante do dia o chau azim é é pelo menos um eu peguei pegar mais vai embora oi 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 olha lá pernaMINinta por dinheiro não foi oi 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 eu olhei acho é E aí, pronto, eu peguei esse. Olha aí, nós pegamos a primeira corimba do dia. Só pega a pequenininha, né, Nath? Pega a maior também, mas ele pega a mais pequena. Eu peguei três tantos, tem três aí maior que esse aqui. Soltar ou vai usar para isca? Vamos soltar, né? Soltar. Pegar só, ó. Pegar mais? Pegar mais. Olha só. Só mostrando, gente, ó. Só mostrando hoje, porque a câmera ficou pronta no carro. Quanto é isso? Esse daí? É. Um, três, cinco gramas. Aqui nem eu falei, é desse daqui. Daquela outra. Essa aqui é normalzinho, né? Aqui tem aquela preta? Tem. Preta não, né? O dedo na boca. Ai, quase ela tornou meu dedo, Rafael. Ela fechou a cabeça dele ainda. Meu Deus do céu. Vamos fazer isca, Nath? Pegar mais dele. É, isso aí. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu ir pra você usar. Aí, gente. Mais um gigante aqui, ó. Sauá. Deixa ele também. Faz a isca? Deixa eu ir pra isca. Deixa eu ir pra isca. Tô. Vamos salazinho. Eu vou usar de isca. Beleza. É, abençoado. Tô aqui tentando pegar um mandinzão, ó. Um jurupeisen, sei lá. Traíra. O campeão tá lá, ó. É, muito. Chuveu muito, gente. A água sujou muito. Atrapalhou bem a pescaria, hein? Não é nada, não. Vamos pescar hoje aqui o que der, deu. Peguei aí uma... O Lamp ainda pegou uma curimba. Peguei um sauá. Perdeu umas puxadas, mas tá muito ruim. Descarga, a suja é difícil pegar. Ó o tanto de curimba morta lá no meio. Olha lá, ó. Olha lá. Ó. É, pessoal, eu acho... Ixi, tem um monte ali, gente, ó. 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 O Lamp falou que nunca teve peixe morto aqui. Ele acha. Alguém vem com a rede aqui. E... E os peixes pegou e... Olha lá, o tanto, ó. E pegou muito do que limpar. Pegaram e jogaram fora. Olha lá no meio dela. Na lagoa lá. Acho que tem um buraco. Tá cheio de peixe morto ali. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Ó o tanto de peixe morto. Dá uma olhada aqui, só aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Tá pancada de peixe morto que tem aqui. Só aqui, pessoal. Só aqui nessa parte aqui, ó. Um, ó. Ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete ali. Só aqui tem uns dez, ó. Que coisa mais triste, velho. Tudo morto, ó. Ô. Tá cheio de morto aqui, ó. Muito peixe morto. E batendo. Tá batendo lá no meio, ó. Não pode bater. Tem um cardão... Absurdo. Eles pegam umas oitenta esses dias atrás aí. Brincando, só brincando com eles, ó. É. Amanhã vamos ver se limpar. Amanhã não consigo pegar os peixes. Sem água limpar. Ele tá bem sujo, ó. Bem cheio. Gente, ó. Aqui. Ó. Ai. Chora, Lampião. Chora. Que que pega, meu amigo. Você quer ela? Vai levar? Olha o tamanho, gente. Ela lobou. Hi, hi. Vamos pegar mais. Você fica bom na boca da noite. Vamos pegar mais. Cada um pega o que sabe, gente. Pegou bagre, o senhorão? É bagre. Hã? É bagre. Ah, é bagre. Ah, assim. Menos mal, né? Aqui é cheio de bagre, fã. É? Aí os caras pegam um grandão, assim. Aí, eu pegou um bagre. Pegou uma traíra aqui. Tô querendo pegar outro. Eu vou levar esse bagre, sabe por quê? Hã? A madrasta tá enchendo o saco pra comer bagre. Quem? Comer a minha, pai. Gosta de bagre? Ela quer comer bagre, vou levar. Eu não ia soltar, que eu não gosto de bagre nem tapum. Aí, gente. Bagre, traíra, curimba. Saindo de tudo. Aí, gente. Mais um bagre. Mais um bagre. Um homem disse que ia levar os bagre pra... Você viu como eu sou um cara bonzinho? Ele tá quase de noite já. Se o cara fica de noite, ele diz que pegou pintado aqui. Ele não tá cantando, não, gente. Mas eu não vou perder um amigo, né? Então eu vou cantar, né, Label? Pô, eu sou um cara muito foda, gente. Vamos pegar mais, hein? Curimba, com água suíça que não pega. Pegou um ainda, né? Você tem Piraputanga, né, Miguel? Piraputanga, eu sei que tem. Tem. Piau Sul tem, né? Deve ter, né? Na Lagoa tem, né? Tem. Então sobra, né? Caiu aqui da Uana aqui, não é? Tá. Então sobra o que é peixe.